Meus amigos, me chamo Dimas Marques, estamos aqui no mês do meu aniversário e estou dando aqui um presente para todos vocês. Estou com mais dois personagens históricos da maior importância aqui para a Música Lagoana, principalmente para o rock, dois dos caras que criaram, que ajudaram a criar a cena aqui, Mário César e Avelar Salvador. Sejam bem-vindos aqui ao canal, grande satisfação ter vocês aqui. E como é que vocês se conheceram? Bom, a gente na escola, no colégio, no ginásio do Rio de Janeiro, a gente se conheceu, nunca pensamos em tocar, nunca pensamos em fazer banda, mas aconteceu um outro colega nosso que estava com a gente, o Reinaldo, Reinaldo Vieira, famoso. Reitito, né? Reitito, o outro. Ele saiu da escola, foi do outro colégio, no outro colégio ele teve contato com a música, aí como a gente era os amigos dele, aí voltou, nos procurou e vendeu essa ideia. Mas a ideia não foi a ideia de fazer música, foi a ideia dos amigos iguais. Que banda era, os amigos que saiam juntos, que perturbavam, que brincavam, que tocavam, namoravam com as meninas. Então ele vendeu essa ideia, Rob Stone, Beatles, quatro amigos que andavam. E a gente embarcou nessa sem saber nada de música. Interpretação, né? Era só manter a amizade, vamos manter a amizade, e a amizade é banda, os amigos na Inglaterra tinham as bandas, né? Então surgiu assim, aí a gente formou uma banda assim, ninguém sabia nada de tocar, nem sabia nem que era um braço, que era uma guitarra, aparecia. Fomos com uma do gosto, não sabemos tocar a couve, porque não temos habilidade, e o que é que vamos fazer? Nossa música. A gente tem que fazer nossa música para a gente tocar. Foi aí que a gente formou uma banda. Ou a gente faz a da gente, ou a dos outros a gente não sabe tocar. Mas na Poções a gente foi mais couve, né? Não, no Poções foi couve, né? É, Rob Stone. Na verdade, eu acho que Rob Stone, desculpa falar, te interromper, eu acho que Rob Stone surgiu mais porque a gente, na época, que o pessoal da Odisseia começou a fazer, acho que antes do que a gente, né? Antes a gente já começou a tocar, e a gente fez amizade com os caras, e o Reinaldo, mais ou menos, por ter medo do Reinaldo, eles disseram, vamos fazer, tipo assim, Stones, porque eles tocavam Beatles e a gente tocava Rob Stone. Mas tinha nenhuma rivalidade, era tudo amigo, né? Aí foi onde a gente começou a tentar melhorar, do ponto de vista da qualidade musical, não muito, mas pelo menos a gente aprender, já tocar, já faziam os acordes, né? Mas tem aquela história que eu falo sempre aqui, que pra mim foi determinante nessa aí. A gente era de pouco recurso, aí não tinha instrumento. Tudo da gente foi um sacrifício, aí tinha um violão pra cinco, eram cinco, né? Cinco. Cinco. Aí passava uma semana na casa de um, aí o cara se desdobrasse pra aprender alguma coisa. Outra semana, você esperava cinco semanas pra continuar os seus estudos, aí. e aí a gente começou a fazer música, aí a gente começou a tocar com o Reinaldo. Aí quando acabou a... Acabou não, quando a gente saiu do Poções, aí a gente já estava compondo, né? É. Aí foi necessidade, bolo, vamos compor, cara, fazer coisa nossa. E o Reinaldo não tinha muito interesse, né? E o Reinaldo não tinha interesse em compor. Mas, no caso, vocês falaram que vocês montaram uma banda ainda na escola, antes de começar, antes de saberem tocar, né? Isso. E, quando vocês não sabiam tocar as músicas dos outros, vocês começaram a compor. Não. Isso foi antes de dar pra vocês mais, no caso? Não. Foi o Poções, já. Não tinha esse nome, mas já era o Poções. Mas a gente, na verdade, é que ele falou mesmo, a gente fazia alguma coisinha de letra. Eu ia de lado. Mas o Reinaldo não permitia, e o Reinaldo era muito, assim, num bom sentido, persuasivo. Ele nos levou no som dele. Vamos tocar Rolling Stones, porque é o rival dos Beatles. E quem toca Beatles é a face de face e o ano segue. E a gente, ou, para entrar nesse mercado daí, a gente tem que fazer o oposto. Mas não é só o oposto na música. A gente tem que se vestir, se caracterizar, tirar onda, brigar no palco, cair, chutar, entendeu? Para ser um diferencial. Ele vendeu essa ideia da gente e a gente acreditou nele e deu certo. Porque a gente fazia... Não era um lindo bonzinho, a gente ia todo mundo mal afrojado, sujo, brigava, empurrava o outro, tá entendendo? A gente fazia aqueles três jeitos... Mais punk, né? Mais punk. Inclusive, os punks que a gente tocava Sex Pistols. Depois a gente fez um show, Poções, sabe? Roll Stones, e fez um show só com o disco Sex Pistols, né? Foi. Mas não, você... Aí, outra ideia que ele vendeu, Reinaldo. Trouxe o disco. Vamos tocar. E era bom, porque era tudo fácil, fez nota do máximo. Tocou, foi. Mas foi em que ano? Quando vocês, assim... Quando vocês formaram a banda de fato e começaram a aprender a tocar? 81, 81. É, eu acho que o primeiro show foi no Sagrada. Foi em 81, porque eu tava com o cabelo cortado do Exército, quando eu tava seguindo o Exército naquele ano. E tem essa foto, não recordo onde o senhor tem em casa. Mas essa foto é bem determinante. Foi em 1981 que eu segui o Exército. Aí a gente tocou no Sagrada Família, com Odisseia. Que geralmente todos os shows nossos eram com Odisseia. A gente tocava junto. Amigo, tal, não sei o que. Um ia tocar, vamos. Em cima desse caminhão aí, tem essas fotos. Você vê essas fotos aí que tem gente tocando no Sete Coqueiros. Tem as mesmas, tem fotos também desse caminhão com Odisseia, né? Que foi um show que a gente fazia. Geralmente a gente abria pra uns caras. Os caras eram mais recrutados, mais assim... Tocavam melhor, a banda era mais, né? A gente era mais cru, aquela coisa mais punk rock mesmo. A gente tem que pegar pro visual, hein? Tá entendendo? O visual punk, o visual vinal louco caindo, chutando. Aquilo era pelo da gente. Atraía mais por isso que pela musicalidade. E como é que... Como é que era a cena da música em Alagoas, quando vocês começaram com Poções? Esse começo de anos 80. Olha, a gente era muito isolado. Existia uma cena. Existia... Assim, aquele... Existia o Gilmino Almeida, a Pnex, o Margino Bruce. Existiam algumas bandas mais recrutadas, né? A gente era isolado. A gente era outro mundo. Ah, também era outra história. A gente era mais rock, os caras eram mais rebeldes. Não existia bandas de rock. De rock, é. É isso aí. Existia o Stress, que era uma banda de rock, mas quando começou o início do Axé Music, não foi, né? Eles foram... Migraram pra... Migraram... A gente não tinha reunião, não conversava com ninguém. Eu não conhecia ninguém. Era tocar e se isolar, tocar e se isolar. Vocês nunca pensaram em participar de algum dos festivais universitários? Porque quando a Poções começou, é quando os festivais de Alphal voltaram também, em 1981. Foi. Eu participei de um festival, mas foi no colégio no Museu Araguano, que eu estudava. Aí formou uma banda lá e eu participei. Mas foi isso. Eu participei do festival. Aquilo que eu te falei, Dimas, nós... Na verdade, o que a gente gostava muito era de brincar. Pós-adolescente, ainda com aquela ideia de... A gente curtia muito ensaio, velho. Os ensaio da gente era festivo, né? A gente chegava aqui na casa do Avelar, aí a Cineira, a mãe do Pedrinho, caia fora, levava o menino e ficava só a gente aqui. A gente passava da manhã até quase a noite, ensaiando, fazia comida e tal, e fazia o que podia. Enfim, a gente gostava disso. A gente não era muito de tocar. Lógico, a gente tocava. A gente tocava porque alguém te chamava, ou alguém dizia, vai ter um show ali, vai ter não sei o quê. A gente tá precisando de uma banda, vamos lá, levava a gente. Mas na época da Poções, o Reinaldo era articulador. Show, tal, não sei o quê. Quando a gente saiu da Poções, a gente começou a fazer os outros projetos e culminou com a Capitães da Areia, a gente nunca teve esse interesse todo de fazer show, de participar de festival, não sei o quê. O que a gente gostava mesmo era de ensaiar. A ensaiar, meu irmão, ninguém faltava ensaiar, né? Era isso que a gente curtia. Até hoje, acho que eu sou meio assim ainda. Acho que eu não é lá. Quanto tempo vocês duraram na Poções Mágicas até, de fato, começar a sentir essa inquietação por tocar em suas próprias composições? Rapaz, quando a gente começou a fazer música, eu me lembro que eu apresentei a primeira música ao Reinaldo, era uma música que chamava Outros Caminhos, não sei se você lembra, né? Eu falei, ah, Reinaldo, eu fiz uma música. Ele e o Reinaldo já estavam indo para um lado mais profissional da música. Já queria tocar em bar, já queria tocar com músicos melhores, tá entendendo? O caminho dele foi esse, fazer uma banda mais profissional, porque era o que ele queria ser músico. Não era o que eu queria ser, né? Aí, nesse, ele gostava das músicas, mas não apoiava muito. Porque eu sentia assim, que ele queria ser... Aí, pronto, aí não acabou. Simplesmente ele foi seguir o caminho dele e a gente ficou. Aí eu e ele tocarmos com aquela gente. E foi assim, foi que a gente... Mas eu acho que a pergunta que ele fez, o tempo que a Poções durou, eu acho que é o seguinte, Em 1979, até mais ou menos 82, 83, existiam Poções, entendeu? Assim, na parte crua, onde a gente ensaiava sem bateria com as caixas de papelão, não é verdade? Que tinha até um... Eu não vou citar o nome aqui porque o cara é juiz, foi baterista da nossa banda, sem o Reinaldo, né? Depois que o Reinaldo, quando a gente entrou, o Reinaldo já trouxe o João, ele já trouxe o Laerte e era amigo do Avelar, foi que a gente começou com o Che Guevara. Mas acho que em 79, 80, foi quando a gente começou mesmo com o Poções Mágicas. Aí, assim, a pergunta do primeiro show, que eu lembre, tenha sido no Sagrada em 81, mas a gente ensaiava bastante, a gente saiu no Vegel ali, o cara ali, eu não lembro nem... É, tem uma coisa... No Vegel, o cara que a gente saiava lá no local. Tem uma coisa maluca que... É bom que a gente não lembra, né? Que... A reunião era na minha casa, essa casa que eu moro aqui em frente. Eu nunca fui de sair muito. Ou vinha um pra vir, ou tem um... Ia ter reunião. Até hoje, até hoje. Ou vem aqui, ou não vou. Aí... Era... Eu era muito ligado, gostava muito de estudar. Aí que eu fiz um laboratório na minha casa. Aí que a gente trazia vídeos de... Tu lembra disso? É. Vídeos de substância pra misturar, pra fazer. Pegamos um calango e abrimos... Tinha um microscópio horrível que não funcionava. Chegamos a ver alguma coisa, uma portada, aquela coisa. Eu ainda me lembro. O projeto nosso era esse, científico. Que era brincadeira. Foi quando o Reinaldo foi... Trouxe o projeto musical, viu? E apresentou o projeto musical dele. Não, cara. Vamos fazer uma banda. Pai... Lembrei agora. Desse negócio de estúdio, aí... Entrou na nossa cabeça. Acabamos com o laboratório. E força presencial ali. Um doido. E também tinha as reuniões em cima da farmácia do seu Zé. Do pai do Reinaldo. Que ali tinha uma farmácia. Ali na Senador Mendonça. Em cima tinha tipo um porão assim. A gente... Na verdade, quando ela saía de casa, a gente ia pra reunião lá. Porque o local era bem... Assim, bem... Rústico, né? Aquele negócio bem... Parecia filme de terror, né? Em cima do teto da... A gente ia pra lá fazer reunião. E começar a pegar as primeiras ideias. Construir, desenvolver as primeiras ideias. Como a gente ia fazer a banda. E o Reinaldo já trazia tudo... Elencado, né? É assim. Você vai tocar isso. Você vai tocar isso. Ele escolhia até a música que o cara ia cantar. Você vai cantar essa música. É. Porque sua voz é assim. Não conhecia nada de voz. Mas ele dizia que a voz do cara... É uma brincadeira. E rolou, né? Rolou e rolou massa. Eu tenho muita saudade daquele tempo. Tem outra coisa também. Que a gente pagava a pauta do teatro. Falando do ano pra tocar. Até hoje, né? Até hoje, é. Mas a gente não tinha recurso. A gente tirava do bolso. Vendia uma coisa e a gente pagava. A gente vendia instrumento. O instrumento que a gente tocava. Os precários. A gente vendia pra pagar uma pauta. É. Porque o Reinaldo dizia... Não, a gente tem que tocar. Vamos pra vender isso. Vendia disco, vendia tudo. Vendia disco, vendia tudo pra tocar. Aí, quando a gente... Antigamente, você fazia o repertório. Você tinha que levar pra... Cádio, né? E tinha que levar pra Polícia Federal. Porque existia repressão. Exatamente. Aí, a Polícia Federal pegava o repertório. Se tivesse alguma música, ela censurava. Como as nossas músicas... Eles não conheciam, que era honestão, não sei o que. Eles não censuravam nada. Mas eles iam pro show. Geralmente, dois caras ali. É, dois caras. E pro show da gente eram duas mulheres. Foram mais duas mulheres. Tu lembra? Duas mulheres eram pro show da gente. Todo show. Elas estavam lá na plateia. Era obrigado a gente dar o ingresso com a Polícia Federal pra mandar o dia. E aí, certa vez... Eu acho que... Tocou umas quatro vezes lá. Foi, não. Foi. Enchia o teatro. É, enchia. Certa vez, uma das policiais procurou a gente assim ainda. Disse, olha, eu tô gostando de vocês. Quer dizer, a mulher tava indo mais pra curtir, né? Foi uma coisa... Aí, o Carl João disse... Cuidado que os Polícia Federal, se você disser alguma coisa, eles podem botar uma droga no seu bolso e ir prender. Oxe, nem bebia. No meio do da ponte ficou. O cara, cuidado, cuidado, que o Polícia Federal pode... Ih, não teve nada disso, nem criminou a gente, né? E os caras viram que era tudo bestião, moleque. É, moleque. Na verdade, era uma brincadeira. Era uma brincadeira que passou a ficar séria porque a gente começou a se identificar com música. Tanto é que é o seguinte, aquele germezinho inicial ali que a gente começou de maneira lúdica, de brincar mesmo, a gente começou a se identificar tanto com aquilo que a gente começou a compor, não foi? Aí, assim, o Avalar começou, carga de... ele sempre foi mais poético. Aí a gente começou, eu comecei a me interessar também, começou a me compor e tal. Eu vinha pra aqui pra mostrar a música e eles mostraram. Aí passou anos, eu vinha aqui, todo sábado à noite eu vinha na casa da Avalar pra gente mostrar uma música que eu fiz, ele mostrava outra, assim. Fazia música a gente. É, até hoje tem música que a gente tocou na Mente Profana recente que foi daquela época, que foi, né, foi composta, era tudo naquele período. Aí tem muita coisa ainda daquele... Inclusive, né, agora na... O som da caverna que a gente tava fazendo agora, da pandemia, tem umas coisas que a gente tentou resgatar. Vamos pegar essas músicas que a gente fez no início, né, e tem umas que a gente não lembrou, outras tal. Tem umas coisas aí interessantes. Bem, e como se deu a saída de vocês da Poções Mágicas e como vocês começaram a pensar o projeto seguinte? Bom, a minha saída foi a mais fácil. Porque eu não tocava nada e o Reinaldo, que também não tocava nada, mas era um cara muito persistente, muito organizado, porque ele queria um músico melhor. Ele queria um... Ele, o Reinaldo, pensava em ser o profissional, assim, mais nacionalmente conhecido, de tocar fora, de construir uma carreira grande, né. Eu nunca pensei e não tocava à altura do que ele queria. Aí, a gente... Eu saí sem rompimento, sem nada. Tu ainda ficou, não foi? Eu acho que eu saí primeiro. Não saí primeiro? Foi. Mas o meu caso foi diferente. Aí, eu precisei sair para... Eu tive... Filho, casei, recente, em 84. Aí, eu precisei, não dava para conciliar e tal. Eu saí de lá e depois, em pouco tempo, saiu. Foi. Mas a gente continuou com o projeto da gente de composição, de não sei o quê, que culminou nesse trabalho aí da Capitã de Areia, que praticamente 90% é das músicas compostas por nós. E como é que surgiu o Capitã de Areia? Surgiu dessas fases, de birita, de... Foi. O Capitã de Areia surgiu... Deixa eu ver como foi que surgiu, cara. Foi com... Eu conheci... Eu fui tocar numa banda com o pessoal do Capitã, dois irmãos. Tu lembra? O Daniel e o Antônio. O Antônio. O Antônio. E trabalhar com esses dois caras. Cheguei lá, eu ia tocar o contrabaixo. Mas eu não queria, não queria tocar. Aí... Eles conheceram o Roberto, que é o baixista. Eu disse... Não, mano. Quer tocar baixo? Aí o Roberto foi tocar baixo e eu fiquei de plateia lá na... Fiquei ouvindo os caras. O Roberto conhecia o Itamar, que era o cantor. Aí eu conversando lá num estado dessa banda, que era assim... Que era a Bia Ré, né? O Itamar cantor da Bia Ré, né? Cantor da Bia Ré. Cantor da Bia Ré, cerebral. Aí eu conhecendo muito o Roberto, eu falei da minha intenção de tocar música própria. Aí ele gostou da ideia. Aí falou pra o Itamar ser o cantor, que eu não conhecia. E aí eu chamei. Tem dois caras aí. Aí eu marquei aqui em casa. Tu lembra? Foi. O primeiro dia que a gente conheceu. Aí eu trouxe os quatro e pronto. Aí dali eu fiz uma partida maravilhosa. Ficou ficando meu amigo. Bebendo todas. Fumando tudo. E... Surgiu. Aí já só... Já surgiu... Com todo mundo compondo. Os quatro faziam música. Então não tinha necessidade de tocar música de ninguém. Todo mundo compondo. Aí eu tocava só por... Curtição. Só na galera. Não tava no ensaio. Aí vinha uma mãe... E era um momento assim de muita criação, né? A gente criava, não sei se de qual idade, mas de quantidade é porra. Muita coisa. É. Cada um fazia música. Roberto fazia a letra, fazia música. O Itamar fazia. E você lembra o ano que surgiu? O surgimento da banda? 90. 1990. Vem. As datas são redondas. 80, 90 e 2000. Agora só 2030. Então no caso vocês passaram um bom tempo entre safra, né? Entre poções mágicas de capitais. Não, a gente é mais entre safra do que safra. Safra mesmo. Mas a gente era muito de entre safra. Até hoje ainda soube de entre safra. Seis anos para eu e ele, para a gente chegar à construção da Capitães da Areia. Capitães da Areia acho que até 94, rolou por aí. Quando a gente estava sem banda. Chegou. Não lembro daquele dia. Chegou. A gente estava na casa do Roberto tomando uma. Aí chegou o Guima com uma fita cassete. Com o repertório pronto. Sabia que o Guima era da Hospital de Almas. O Roberto foi da Hospital de Almas também. Aí o Guima chegou. A gente estava precisando. Estou querendo fazer um show. O repertório é esse aqui. Que não era... Era totalmente diferente do que a gente vinha fazendo. Vinha fazendo música própria. Chegou um repertório de músicas. É isso aqui. De música de outros... De outros... Repertório que teve. Ele chegou com uma fita com essa música gravada. É. Agora eu quero fazer isso aí com um arranjo melódico totalmente... Melódico, harmônico totalmente diferente do original. E aí a gente começou a trabalhar. Foi uma coisa diferente. Mas foi legal nessas ida e vinda da cena, né? Mas no caso aí já era o surgimento do Porcos de Pelúcia, né? É. Mas nesse período ainda, né? É entre o Poços Mágicas e o Capitães. Vocês estavam saindo mais acompanhando o desenvolvimento da cena dos anos 80, da música por aqui? Ou ainda estavam isolados? Eu mais. Ele mais. Eu assim... Eu ia pra show, não perdi um show. Até hoje eu vou pra os eventos. Mas lá é mais ermitão, assim. É mais de... Pra tirar esse bicho de casa não é só você. Pra tirar esse bicho de casa é difícil. Então vamos lá na casa dele. Assim... Eu participei de muitos eventos. Tinha muita coisa aqui na cidade. Como é que tava a cena nesse período, né? Já era segunda metade dos anos 80, né? É. Na segunda metade já tinha... A... Mocegos, né? Já tinha... Tinha... A banda do Itamar, que era a Diarreia Cerebral. Pavilão do Subúrbio. Tinha uma... Tinha uma... A banda do Cebage, que era... Como era? O Sague de Cristo. Sague de Cristo. Tinha outras bandas... Caçou, mas no manga com o Rio de Janeiro, também. Com o Rio de Janeiro de Estado, também. A cena nacional influenciou. E a banda que mais influenciou o estilo foi o Legião Banda. Tinha umas quatro bandas que tocavam. Sabe? Os caras se vestiam com o Renato Russo, fazer aquelas... Aqueles sentimentos. Faz assim... Aí eles... Tinha. As Portugalmas era assim. Porque... Légia Urbana eu acho que a gente se limita a pensar na cena nacional, mas assim, tinha muita banda que estava ligada na cena internacional, com o The Smith, era aquela... The Kiwi. É, as bandas que... New Wave. Pós-punk, né? Pós-punk, é. E a Capitães da Areia, vocês falaram que ela durou mais ou menos o quê? De 90 a 94, no caso? Acho que não, mas isso não foi. Mas a gente não tinha influência nenhuma por nenhuma banda de fora. A gente só fazia o som próprio e pronto. É, mil blusadas, com o som diferente... A gente ouvia, mas nunca se influenciou pela cena nacional, nem o New Wave, hein? Messe inteirinho a gente fez um projeto com aquelas duas meninas, não foi, né? A Rosália... A Rosália e a... A Aline. A Aline. Duas meninas fizeram um projeto bem legal, mas também não vingiu, não. Mas como é que tava agora? Porque, né? A Capitães já é virada pros anos 90, né? Como é que vocês perceberam tanto o cenário local, como também o contexto em que vocês estavam inseridos, né? É... Entre o começo dos anos 80, com a Poções Másticas e tocando cover, e já no começo dos anos 90, 10 anos depois, né? Tocando música própria. Como é que foi essa diferença de contexto e de cenário também? Eu acho que, eu acho, pra gente, foi extremamente prazeroso porque a gente tava começando a fazer o nosso, sabe? Mas, assim, do ponto de vista global, assim, da cena alagoana, eu acho que também tava dando uma certa mudada no... O som já tava, já tava mais, digamos assim, eu acho que tinha muita influência do que vinha da Bahia, que vinha de Pernambuco. Mesmo antes de, 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 de Chico Sais, a gente teve uma banda aqui que a gente tocou, na época com, junto com, eu não lembro se com a Capitães ou com a Poca de Pelúcia, que tinha uma pegada tipo, tipo Chico Baratinho, que é a Bola de Barra, acho que você, né? A Bola de Barra é do início dos anos 90. A gente tocou junto, acho que foi com a Capitães de Areia, em alguns eventos aí. Eu acho que a cena já tava tomando aquele, 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 já tava mudando, assim, a, 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 a referência musical, sabe? Tinha muita coisa, muita coisa aparecendo, muita coisa, assim, que já vinha, pronto. Eu falo muito da Mocego porque eu acho que a Mocego foi revolucionária nesse sentido. Eles já começaram a trazer aquele, o rock mais pesado, né? Que é, o rock anterior era mais influência de Beatles, mais influência de, 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 das coisas. E começou a aparecer muita banda com, 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 junto com esse novo movimento de, 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 de hardcore, de, 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 de trash metal, né? A gente não acompanhou nada disso. Era Void, né? Era Void, né? Começou com o Hardcore. A gente era tipo o Tubarão. Parou a evolução e ficou ali, sabe? Não evoluiu pra campo no mundo. Eu acho que até por conta da, da coisa intimista, da gente não sei muito disso aí, né? É, não era, nunca voltamos, nunca mudamos. Eu ouvia muito. Esse som desde o começo, não. Mas vocês chegaram a tocar muito com a Capitães da Areia? Tocamos. Nesses quatro horas? Porque ainda tinha aquela, tinha uma, uma, uma cena. Tinha o circo, o circo. Eita sim, o circo, é. Lá na Cinebu, né? É, tocou quatro vezes, não é? É. É. É, o circo era da UFAO. Tinha um, é, tocou na UFAO. A gente tocou, tinha na praia lá no Paguachuma. Tinha uma cena nacional que tava influenciando aqui. Então, muita gente tocava a banda. Tem muita banda tocando também. Tem, tem muita banda. Lembrar de tudo agora é muito difícil. Tocava. Mas e o público? Era bom? É. Esses eventos? É. Você vê nas fotos aí, né? Na época da Poções Mágicas, a gente enchia o Teatro Deodoro Grande. Eu acho que a cena pra, pra banda local, até como era uma coisa que tava iniciando, era diferente. Era muita coisa. Na época da Capitães da Areia, a gente... Nenhuma banda, nenhuma banda de rock tocava ali, pô. A gente e o Odisseia, pelos que fomos. Tocava no Teatro Deodoro. Na época da Capitães da Areia, a gente já não tocava no Grande. Até porque apagar uma pauta do Teatro Deodoro era muito caro. Mas a gente enchia o Arenazinho, lá o vizinho do Teatro Grande. O Teatro de Arena. Tinha público. Tinha público. Você via as bandas tocando, porque eu ia sempre pra os eventos. O público, a cena era bem movimentada. Era bem movimentada. Tinha muita banda boa, pô. Tinha muita banda boa. E o que é que acabou saindo do caminho pra... Por que a Capitães da Areia acabou? Teve louco, não, né? Não, não teve não. Rapaz, essas coisas são coisas que a gente nem guarda na memória, pô. Ainda não guarda na memória porque são coisas tristes, né? A Capitães da Areia acabasse. Coisas tristes assim. Teve desentendimento pessoal. É. O desgaste. O desgaste. Vai, vai, não sai do canto. O desgaste. O que eu vou fazer daqui? Eu acho que a gente também, a gente... Principalmente eu e a Valar, a gente... Também acho que contribui muito pra... Pra... Pra as bandas que a gente participa se acabarem. Porque as bandas querem andar e a gente quer frear. É. Entendeu? A gente é meio assim, meio... De querer... Ensaiar, ensaiar, ensaiar. Vamos tocar a bola? Vamos ali, toca. De outra semana, de novo. Chega tarde, não sei o quê. É meio... Diferente, sabe? Aí a gente freou muito. Itamar saiu. Acho que Itamar já tava com aquela ideia religiosa. Ele foi... Passou a ser evangélico e tal. Acho que aí deve ter sido um motor do fim do Capitão de Areia. Um, dois, né? Desgaste. Na verdade, a banda nunca acabou. Ela não tocava nem ensaiava, mas não acabou. Sabe como existia aqui entre a gente, né? A gente tava sempre aqui, sempre fazendo música. Sempre mostrando música. Eu nunca parei fazer, eu também não. Sempre tocava. Sempre chamava pra mostrar uma música nova, pra mostrar. A gente foi, não tocava. Mas agora não existia. E a banda acabou voltando, né? No final dos anos 90, com outra formação, né? Vocês tiveram participação nessa volta? Não, ali foi... A internet só a gente presteu o nome. O Lúcio, o Zé Pedro, não sei... E o próprio Marcelo, né? O Marcelo e tal. Foi o Vontalho. Aí a gente presteu o nome. A gente não existia, pode usar. Não existe mais a banda. Não existia, pode usar. Não existe. E eles também, vocês chegaram a usar músicas? Da primeira formação, de vocês? Sim. Eles se usaram. O Lúcio, até hoje, ele toca a minha música e diz, ah, essa música é minha. Ele diz, não me ofenda assim. O que foi o seu ex? O que foi o seu ex? Mas não, a música é minha. Composição é minha. O que foi o seu ex? Botaram o nome Capitão de Areia por umas músicas. Foi. Eles gostaram de algumas músicas. Aí passaram a tocar elas e aproveitaram o nome. Foi. Todas as lives que ele fez recentemente na pandemia. Ele tocou Espinhos, tocou Desculpa, não foi nada. É. É a música que era da Capitão de Areia. E falando agora, né, voltando aqui pro Popos de Pelúcia, vocês falaram que o Guima iniciou esse projeto como algo meio que solo e chamaram vocês como banda de apoio, né, pra fazer esse show. Foi. Mas isso acabou virando banda, de fato, né? Na verdade, eles acabaram se juntando e viram a banda. É, eles disseram que tinha um projeto e queria que a gente acompanhasse ele. Ele chegou com quatro fitas, três fitas. Só que a gente tocou aí com o Guima, né, um cara assim, extremamente social, inteligente e... Puto que poeta, né? Não parecia um projeto dele, sabe? Ele permitiu que a gente se engajasse nessas ideias, desse... Desse corpo, a... Como banda. A música. Ele não era aquele cara que ele ia pagar pra tocar. A gente era banda e ele... Então, parece que eu acho que a gente não tocou nenhuma pro próprio aquilo, né? Não, porque ele já trouxe pro projeto. Foi. Tem as músicas dele, no caso. Tem as músicas dele com o Júnior. É. Mas nossa, não. Mas a gente curtiu bastante esse período, velho. Mas vocês chegaram também a contribuir? Então, é com o Popo, é o Popo? No fim da Popo de Pelúcia... Porque teve duas etapas. A gente começou a fazer, a fazer. Começou... Começou a pegar corpo e público. Aí o Ricardo... Sumia. Porque o Guima era meio assim, desaparecia. Depois ele voltou de novo. Aí a gente começou... Nessa segunda... Nesse segundo tempo, digamos assim, Já tinha Espinhos... Já tinha, acho que música da Valor... Não sei... Eu sei que já tinha poucas músicas e já tava... Aí foi quando... Acho que ele foi pra Belo Horizonte e já... Aí ele começou a tocar a música da gente. Aí no caso, o Fim da Banda também foi isso, né? É. Assim, acabou se mudando. O Guima, ele era... 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 O Guima, ele era muito dinâmico, sabe? Ele fazia muita coisa. Teatro, fazia... Ele fazia teatro. Cantava e... Produzia e era jornalista. Era muito dinâmico. Era muita coisa. Ele... No Chão do Porcos, Antes, lá, Ele fazia um... Enquetezinho de teatro. Ele... A aula... Era muita coisa pra ele. Muito eclético. E só mais ou mais em que ano? Cara, não me lembro. É. Noventa e cinco... Noventa e quatro... Depois... Noventa e quatro, noventa e cinco. Não é isso que eu não tenho pressão, não. Noventa e quatro, até mais ou menos noventa e sete, noventa e oito. E noventa e oito, até domingo, ficou naquele período com... Eu, você, o Marcelo e o Roberto, só tocando no estúdio e tal. E blá 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 blá. Foi que depois veio a Mente Profana. Ou seja, do Porco de Pelúcia até a Mente Profana foi outra entre safra aí. Outro tempo. Foi outro tempo. Só na clausura. Só fechado, ensaiando e curtindo. Mas no caso, o Rui, como se deu essa necessidade de ter outra banda? De juntar os trap de novo e sair um da fora? Eu lembrei disso recentemente. A gente tem... Tinha necessidade de fazer projetos, apesar de a gente não tinha muita vontade de botar esse projeto pra rua. É isso. Mas a gente tinha necessidade de fazer projetos. A gente tava... Aí eu dizia... Aí eu cantando. Aí quando saía alguém da banda, saía o Itamar. Aí eu ia lá cantar. Puta que pariu. Aí saía o Guima. Aí a gente não parou a banda e a gente não parou em momento nenhum. Aí eu ia lá cantar. Aí eu ia cantar, papapá, papapá. Aí eu cheguei no momento e disse a bicho. Todas as vezes eu dizia... Olha, é o seguinte. A gente tem que arrumar alguém pra cantar. Que eu não gosto de cantar. Eu não gosto. Eu faço desde a Poções. Eu sempre fiz back vocal. Mas nunca gostei de ser frente. Entendeu? Até por conta da minha timidez. Da minha... Do meu estilo. Aí foi quando a gente... Eu lembro desse dia conversando com a Valada. O bicho. A gente tem que arrumar alguém. A Valada disse... Que tal a gente botar uma voz feminina? Aí... Pô... Eu disse... É, bicho, massa. Eu acho que o Marcelo não gostou muito. Aquela coisa. Aí... A gente começou a procurar. Procurar. Aí eu tinha um amigo. Que ele era amigo comum da Aninha. A gente conhecia a Aninha. Que a Aninha foi esposa do Betinho, né? E cantava na noite. E cantava na noite. Mas assim... Eu não sabia que a Aninha tava afim de fazer uma banda... Autoral, não sei o quê. Aí esse amigo disse... Olha, tem uma colega minha que canta, não sei o quê. Eu vou dar o seu telefone. Ela ligou pra mim. Eu falei com ela e tal. Eu não conhecia a Aninha, não sei o quê. Aí a gente ficou. Eu fiquei de... Marquei com ela. Numa praça aqui, no Pirulito. Aí quando eu achei a Aninha... Aí a Aninha... Veio a Aninha... Que já não era mais esposa do... Do... Do Betinho, que é irmão do Reinaldo. Né? Aí... Pronto. Aí começou a gente fazer... A... Mente Profana. Com esse... Esse encontro aí com... Que eu acho que pra mim foi o melhor... Apesar do ponto de vista... Técnico. A gente teve um momento... Lógico. Até porque ela vai evoluindo, vai evoluindo... Vai evoluindo, vai evoluindo... Entra o Pedro, entra... Entendeu? A banda foi ficando mais redonda. Mas aquele... Do ponto de vista assim... De... 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 Isso já foi o quê? Começo dos anos 2000. Foi em 2000. Então... Eu repito a pergunta, né? Como já era a cena... Na... Na música Lagoana... E o contexto... Dos anos 2000. O que é que... Que é que mudou, né? Os anos 80 e 90... Para os anos 2000. Esse momento... Desculpa, eu não vou falar... Porque eu sempre fui mais... Pra ir pra... 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 Repito... Esse momento... Pra mim foi um momento mais... Assim... Frutífero... Do... Da cena... Alagoana. Aí tinha... Santo Samba... Chico Baratinho... Tinha... Mofo... Tinha... É... Livio de Chico... Já tinha... Mas ainda... Tava a voz... Isso que... Era um... Um... Caldeirão fervilhando. Isso... Pra mim foi o momento... Um monte de banda pequena... Mais produtivo da... Da... Da cena Alagoana. Início... Final da... Do... Do... Início dos anos 2000... Aí tinha... Também... Assim... O... O... O apoio... Do... 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 Do gestor público... Daquele momento... Tinha o bairro de Jaraguá... Também abrindo... Possibilidades... Para... Eventos musicais... Aquele momento foi... Fantástico, cara. Muito... Muito bom mesmo... Não tem... 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 O circo continuou... Daquela época do início de 1990, até... Mas não foi Calcifaldo, foi uma época... Foi no meio dos anos 2000... É, mas aquele circo também captou... É, um bocado de coisa. Tinha no show da Calcifaldo, né? Chico Salles foi tocar no... No... Mas muito aqui na Praça Sinibu, na... Não, tinha, mas... As novidades que ele trazia era ele. Ele dizia, ah, tem uma banda nova... Ah, tem uma banda nova, ele trazia... Vem com uma sala... Vou ouvir, vou ouvir o Fibonho... Vê se ele vem aqui em casa... Mas vocês tiveram a chance de gravar alguma coisa com essas bandas? Com a Capitã de Areia e a Porco de Pelúcia? Não... A gente gravava aqui... A gente gravava tudo... Mas gravar uma demo, ir pra algum estúdio... Não... Não... O primeiro CD que a gente gravou... Eu digo a gente, foi... Com a Mente Profana... Mas já quando a Avelã... Já tinha saído... Foi no... Não... Foi no Nico... Ali no... No Véjel... No final do Véjel... Foi o primeiro CD que a gente gravou... E assim... Tem as gravações que a gente tem... É a gravação aqui... Essa da Capitã de Areia que eu vou te passar... Foi assim... Era um... Um... Um rádio desse tamanho assim... Com um gravador de cassete... Que a gente chegava... Pá... Aí mano... Aí vamos aqui... Pronto... Aí passava ali o dia todo... E rodando... Aí capava a fita... E mudava a fita... E... Isso aí... Muitas fitas... Acho que o Itambá talvez tenha algumas fitas... Não sei... O que restou pra gente foi aquilo... Aquele... Aquele único ensaio que tem gravador... Mas no caso então... A Mente Profana... Teve duas fases... Teve essa formação original... E depois você saiu da banda... Foi... Três fases... Três fases... Então a formação original... E depois qual foi a segunda formação... Foi quando você saiu já... Foi depois... Quando ela saiu aí... Entrou... Pedrinho... Né... Substituiu... O pai né... Não... O pai do Pedrinho tocou comigo... Tocou Pedro... Tocou... Mas assim... Não... Vamos... Espera aí... Vamos parar aqui... Já que a gente está chegando já nesse ponto... Vamos convidar aqui... O meu Road de luxo... É... Como começou essa segunda fase... Como se deu a entrada do Pedro... A saída do Abelardo... Nessa... Nessa... Outra fase da Mente Profana... Tu lembra Pedro? A minha saída foi normal... Tá... O Pedro tem uma banda chamada... Pássaros de vidro... Que era uma banda... Com uma galera toda jovem... Né... E ensaiava lá num estúdio... Que a gente tinha... Que eu e o Roberto... No período da Mente Profana... No início da Mente Profana... A gente... Ele vendeu a moto dele... Eu vendi umas coisas... E a gente comprou um instrumento... Os equipamentos... Montou um estúdio de ensaio... Ali na Ova Formosa... Que era o Madeirada... E... Pronto... Aí ali... O Pedro ensaiava lá... Um monte de banda... Um monte de menino... Não ensaiava... E... Acho que... Foi o Roberto que falou... O Pedro tá tocando... Tá tocando... Foi... Quando a gente voltou... Passou um tempo também... Outro teatro... Aí... Afastado... Da cena... Aí a gente já voltou... Com Avelar... Voltou com Pedro... É... Eu, Roberto... E Diogo... Diogo... A Aninha não tava... Né... Aí a Aninha... Depois... No meio desse projeto... A Aninha voltou pros ensaios... Começou a aparecer... E teve uma voltação lá... Ela pediu pra voltar... E a Avelar já tinha saído... Aí... A gente... Perguntou se o Diogo... Que era o vocalista naquele momento... Aceitava... Diogo... Curtiu pra caramba... Porque o Diogo gosta de vozes... Diferentes... Pronto... Aí dali começou a segunda... Segunda... Digamos assim... Segundo momento da Mente Profana... Já com Pedro... Com o Diogo... A Aninha... E o Cláudio Batera... Que aí já foi outro baterista... Foi antes que vocês gravaram o álbum, né? No... No 2007... Eu fui com o Fernando na bateria... Foi... Entrou outro bateria... O Fernando... Foi... O Cláudio ficou pouco tempo... Aí entrou o Fernando... Aí a gente gravou aquele... Preso no Vazio... Que é o... O disco que foi gravado no Nico... Que eu te falei agora... E como foi? Como se deu esse processo? Acho que foi a primeira vez que vocês... Pelo menos... Gravaram, né? Isso... Tiveram um registro de fato das músicas... Na verdade... Tinham... Tinham ido antes pro estúdio... Só que nunca lançaram, né? Que foi... No estúdio do... Do Dacia... Sim... Aí tem umas gravações... Gravaram como se fosse uma demo... Mas... Só ficou assim... CDR, né? A participação do Fernando Nunes... É... Tem... Mas isso era como Metro Profana, é isso? Não... Isso aí foi antes da Metro Profana... Foi... Na verdade... Foi... 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 Ali foi... Também ficou... Perdeu... 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 Mas a gente tem... Gravações do Dacia... Com esse... Com 100 anos... Antes da Metro Profana... Eu, Avelar Roberto Marcelo... Eu cantando... Avelar cantando... Vocês ainda tem essas músicas? Tenho... Eu tenho... Tudo dia... O canal tá aberto pra... Sim... A gente tem... Tem gravações inclusive muito boas... Gravada... Com a tecnologia... Robertiana... A tecnologia que a gente... Começou a gravar lá... Com um videocassete... Usando a fita do videocassete... Só pra gravar áudio... E ficava uma... Uma coisa... Pra época... Ficava muito boa... A gente gravou... Tem muita coisa gravada no videocassete... Aí... Foi quando... Começou a gente trabalhar... Nessa segunda... Versão aí... Daí surgiu... O Peso no Vazio e tal... Tudo fruto disso aí... O Pedro... Eu queria falar uma coisa... Uma peculiaridade... Dessa gravação do Peso no Vazio... Que é bom ficar registrado... Já mostra... Assim... A... A... A expertise musical de Pedro Salvador... Pedrinho... A gente gravou... Tá abaixo... Não sei o que... Tudo separado no disco... Um estudizinho simples... Lá no VG... Mas tranquilo... Pedrinho saia... Na calada da noite... Ia lá e botava o sander... Sabe? Tá lembrado que botou um violão... Que não tinha... Quando chegava na outra... Sessão de gravação... Oxente... O que é esse violão? Botei um negócio aqui... Não sei o que... Eu lembro até... Que o Diogo disse... Não gostei... Não... Tirando esse violão... Quer dizer... Quer dizer... O Pedrinho já começou a botar uns slides diferentes... Umas coisas diferentes... Ah... Esse menino tá ficando doido... Tendo umas coisas aqui... Deu a ver com... Sim... Mas isso aí... Mostra assim... Que... Esse processo evolutivo... Musical do Pedrinho... Essa inquietude dele... De fazer coisa diferente... Já tava naquele momento... Aparecendo... Sabe? A gente... Ali teve... Teve uma contribuição... Fantástica do Pedro... Sim... Eu queria aproveitar até... O incêndio... Puxar esse parêntese... Pra... Perguntar ao Pedro... Como foi... Como foi a sua vida... Né? Desde a sua infância... Até... Até... Entrar no metotofano... Acompanhando o seu pai... Posso dizer... O Mário... O seu tio... Como foi assim... Pra você crescer... Nesse meio... Apesar de não ser do meu cego... Mas é... Como foi pra você... Crescer nesse meio... Acompanhar o seu pai... E... Como isso te influenciou... Também... A ser... O que você é hoje... Não tem... Nem comparação... Assim... Porque já... Já cresci nisso... Né? A vida que eu conheço é essa... Assim... De... Criancinha... Ia pra show... Carregava instrumentos... Já... Ensaio dentro de casa... Às vezes... Minha mãe... Me levava... Pra outro lugar... Durante o ensaio... Mas muitas vezes... Eu ficava aqui no ensaio mesmo... Eu já cresci nessa vida... Assim... De ensaio... De banda... De show... E... É a vida que eu conheço... Não sei nem... Comparar com outra coisa... Assim... Você foi absorvendo a vontade de querer fazer música também? Com certeza... Sim... Com certeza... Não era algo assim que eu tinha... Ficava pensando... Ah... Vou ser músico... Em algum momento da minha vida... Acabei aprendendo violão e tal... Mas... Como eu falei... Era... Só... A vida normal... Assim... Não tinha nada especial... Pensando hoje em dia... Realmente... É algo especial e diferente... Mas... Enquanto a pessoa tá vivendo... Não tem nada demais... Assim... Só ganhando... Assim... É... É uma vida muito diferente... Assim... De outras crianças que eu... Me relacionava... Ninguém tinha... Tinha isso em casa... Né? E o pessoal ensaiava aqui na rua... Aqui na... Aqui em casa... Aqui na rua... Né? E juntava a galera da rua toda... Vinha... Vinha... Adolescente de outro lugar... Ficava... Bebendo na calçada... Vendo ensaios... Era tudo... Uma... Uma movimentação extra... Assim que rola... E você chegou... Você ensaiava com seu pai... Vocês ensaiavam juntos... Assim... Por diversão... Enquanto não rolava... Nada... Por fora... Não... Não tocava... Quando eu fui aprender a tocar... Já foi nessa época... Que... Que eu já fui meio que entrando na banda... Isso... Que eu estudava lá no centro... Estudava no Cefete... E no caminho do Cefete pra casa... Ficava o estúdio madeirado... Aí passava o dia lá... Ficava... Vivia lá... As bandas ficavam ensaiando... Eu ficava lá assistindo... Ou ensaiando também... Quando eu ouvi... Já tava tocando na banda... É... Quem falou pra mim... Que ele tava tocando... Foi o Roberto... Ele tava tocando aqui... Ele tava ficando bem... Né... Porque em casa era só violão... Baleia... Brincava com violão assim... Mas... A guitarra dele... Vivia que aprendendo... Aprendendo coisas e tal... Me ensinando... Uns toques de violão... Coisas assim... Mas tocar mesmo... Foi só quando a gente... Juntou na banda e tal... E como foi... Já essa fase do CD... Né... Como foi a repercussão... Como é que era o público... Da Mente Profana nessa época... Quando vocês lançaram o CD... Você já fazia muitos shows... Giravam bem no... Na cena... É isso aí... Um bocado né... Tocou em alguns interiores e tal... Assim... Tem um público... Que até hoje tem uma galera... Que ainda reivindica o som... Sabe? Mas assim... Já foi uma época pós... Aquele período... Clássico de Jaraguá... Eu nem sei também... É... Já era uma época que já não tinha... Muita casa de show... Mas ainda tocava bastante... Sempre tinha alguma... A gente tocou muito na... Gente da Ufo... Na Universidade... Né... A Universidade... A gente tocou bastante... Mas já foi uma época... Que já tava diminuindo muito... Assim... O fluxo de shows... Era... Mais complicado... E como é que se deu aí... O fim também... Da Mente Profana? Do mesmo jeito também... Não acabou... As pessoas não saíam... A... A vocalistana... Teve que sair... Aí... O Diogo... Vocalista... Precisou morar fora de Alagoas... Passou um tempo... Morando fora... E foi isso... Mas não acabou também... Teve um... De vez em quando... O Roberto... É... O Roberto... Teve um período... Que a gente... De 2003... Até 2006... 2007... Não sei... Quando a gente gravou... O primeiro preso no Brasil... Foi em 2007... Esse período... A gente ficou... Meio que parado... Porque o Roberto... Saiu da banda... Saiu do estúdio... Foi trabalhar... Com o pai... Lá em... Piranhas... E... Sofreu um assalto... E levou um tiro... E perdeu o olho... E... Enfim... Aí a gente ficou... Depois a gente voltou... Meio que assim... Rapaz... Vamos... Porque o Roberto... Tá naquela carência de tocar... Vamos... Inclusive... Tira daquele processo... Até depressivo... Que tava por conta de... Né? Acho que foi justamente... Nesse momento... Que... Deu essa retomada... Que voltou... Pelo... E a linha... E tal... Não sei o que... Não sei o que... Esse período... Tá esquecido... Mas teve um... Um... Um momento... Também... Teve um momento... Que... É... Tanto a Ana... Como o Diogo... Começou a faltar os ensaios... Começou... Pô... A gente ia pro ensaio... Na casa do Toninho... Tá lembrado... Na casa do Toninho? Toninho da Judy... É da Judy... Toninho que hoje é da... Giramundo, né? É... A Judy... Giramundo... É... E bicho... Fazer o que? A gente ia... E os vocalistas não iam... A gente ia... E os vocalistas não iam... Aí... Pô... Eu tenho outra música... Eu pedi... Eu disse... Eu tenho... Vamos fazer músicas novas... Enquanto... Esse pessoal chega pra cantar, né? Aí começou a surgir... Um novo repertório... Sem os vocalistas... Aí depois a linha não voltou mais... E o Diogo... Já... Se reaproximou... Aí foi quando ele começou aí... A terceira... Temporada... Dessa... 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 Como é... Mas é o baterista da Mente Profana... O Fernando Falcão... Ele sofreu um AVC... E... Até hoje... E... Até hoje... Ele não tá conseguindo tocar... Tá... Tá num processo lá de recuperação... Faz uns 10 anos... Não... Faz menos... Foi em 2017... Acho que foi antes... Foi antes... Foi não, eu lembro... É? Aí... A gente tá assistindo... A banda não acabou... Mas também... Eu nunca sei... A gente tem que chegar a fazer um show mesmo, né? 2017... Eu acho... 16... Perdiu na bateria... É... O show tava marcado... E na semana do show aconteceu isso... Foi... Que eu perdi... A gente tinha que ensaiar... Tudo... Perdiu... Se eu vou pra bateria... A gente foi pra bateria... Fiquei na guitarra... Eu no solo... Eu sempre... Desde a Poções... Eu sempre fui base... Aí assim... Acho que na Capitária... Eu... Eu fui solo, não sei? Foi... Aí assim... Aí eu comecei... Pegar na gumi... Aquela coisa toda... E a gente vai fazer o show lá... Do Quintal Cultural... Aí também foi só isso... Não foi, Pedro? Foi... Essa retomada aí... Essa tentativa de retomada... É... Sem... Sem o Fernando... A gente nem... Nem anima a fazer nada assim... Mas também é aquilo, né? A banda não acabou... As bandas nunca acabam, né? Só... Só... Tem... Tem... Tem uma informação recente aí... O seguinte... Acho que o Pedro ainda não... Não tá... Informado... Eu encontrei com o Diogo... Num... Num evento lá na... Praça Nosso Filho Dias... Recentemente... E falei pra ele o seguinte... Esse ano... A Mente Profana... Completa... 20 anos... Do... Do show do teatro... Aquele show... Que tava... Foi... 2 de novembro de... 2002... Que eu digo que no vídeo tem, sabe? Que a máquina filmadora... Vinha antigamente, né? A data... Tudo, né? Tá lá... Aí a gente completa 20 anos... Eu disse... Rapaz... Vai ser interessante... A gente ver se a gente faz alguma coisa... Nem que seja uma curso... Uma coisa... Uma comemorativa em novembro... Pra gente... Fazer essa comemoração... Né? É... Não tem como a banda retomar mais... É por conta das questões... Que eu tenho os cobertos dele... Mas a gente fazia esse negócio... Aí a gente... Se mostrou interessado... Aí tem que ver com o Pedro... Sei... Se é interessante a gente fazer isso... Um aniversário... Um bolo... Convite ao vivo... É... Não sei... Acho que... Fica no ar... E a possibilidade... A gente vai lá... A gente fazer um negócio assim... Pra... Se foca em casa... É... A gente faz uma festa aqui, né? Um bolo... Parabéns... 20 anos na Mente Profana... Dos primeiros shows da Mente Profana... Quem concordar com isso... Comente... É... Comemora a Mente Profana... Hashtag... Hashtag... É... E... Depois da Mente Profana... Mais outra... Entre Safra... E vocês começaram... Esse projeto mais recente... Que é o Som da Caverna... Dessa vez... A banda... De família... Na verdade... Da Caverna... O Som da Caverna... É aqui... A Caverna é aqui... Todo mundo tem que vir pra aqui... É... Inclusive... Começou a sair lá em casa... Mas vai lá... Assim... Eu achei até estranho... Tá vindo sair aqui em casa... Acho que deu uns três anos... Vamos lá pra casa... Aí a gente... Veio pra aqui... Acho que aqui... Surgiu essa ideia... Até por conta disso mesmo... Da Caverna mesmo... Tá aqui... Fazendo... Também veio sem proteção... A gente... Ixi... Aquela vontade... De... Recorrente... De fazer música... De compor... De... 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 De tocar... De ensaiar... Aí de repente... Parece assim... Vamos tocar lá no Zé Pein... Bora... Não sei o que... Toca... Mas na verdade... Eu acho que a... A ideia... Nossa... Aqui é mais... De se encontrar... Com o meu irmão... Que a gente... É... o som da caverna aqui sem muita pretensão ainda continuamos sem muita pretensão com a participação luxuosa do Pedro que já está em outro nível, a gente continua aqui na caverna ele está vindo aí como... Mas você já está compondo material original ou está resgatando músicas das duas bandas? A gente começou a fazer música... Tem música nova Tem música nova da Avelar que aquela música que a gente fez, Latino América, é nova Tem uma música minha, Segundo Tempo, que já é nova mas a gente começou mesmo com um resgate de coisa bem antiga mesmo Na volta, acho que vai ser tudo novo É, acho que a gente tem que pensar em fazer um repertório novo Até porque a gente já está meio enjoado da música 30, 40 anos de música Só de ensaio Dá até uma pretensão de gravar também Aí, também temos a participação do Chosa do Pedro aí que está experto aí na gravação de repente Aí tem uma gravação, entendeu? Só que essa gravação, assim por mim já tinha soltado mas a galera ainda fica meio receosa de soltar É um ensaio aqui, foi feito bem precário mesmo Mas assim, até pela precariedade do tipo de gravação Eu acho que está muito legal de ouvir ainda Mesmo sendo um som feito aqui Já não é nem fita cassete É, já não é nem fita cassete Tem, tem material gravado Mas aí eu acho que deve fazer uma coisa melhor Mais trabalhado, mais trabalhado Não é rebuscada E para encerrar, quais são os planos? Os planos é levar a banda adiante Tentar fazer com que ela dure um tempão Quando vai ser a próxima Intressafra? Eu acho que durar um tempão Na verdade Para mim, né? Porque tem os nomes diferentes Banda tal que vai do ano X ao ano Y Mas para mim, na verdade, é uma coisa só E eventualmente muda de vocalista Por alguma questão Mas se não for as mesmas músicas É a mesma linha do tempo É uma banda só que... Quer dizer, está com o núcleo, né? Está aí, né? O som da caverna pode em algum momento Não existir mais esse nome, mas É a mesma banda Vai seguir a mesma coisa Ela lá, para mim, é um punta do compositor Que só o problema dele é que ele não se acha, sabe? Ele não se acha Ele é meio... Jeca Mas é um... Puta do letriche É um... Poeta fantástico E eu acho que tem condições A gente ainda tem... Ainda tem energia, sabe? Ainda tem energia É só fazer E assim... O Pedro tem... Os projetos dele são muitos e muitas coisas A gente... Muitas vezes a gente saia lá sem ele Não precisa não Quando ele chegar no show, ele toca Não precisa sair não Já tem o know-how dele De fazer É o cara que não precisa muito sair não E a gente dá para fazer A gente tem vontade de fazer O problema é... São super calças aí Vem pandemia Vem não sei o que Doenças Doenças Eu tive problema de saúde complicado E... Enfim Nós estamos aí É isso aí, cara Bem... Eu quero agradecer, então A vocês, né? Por esse tempo Por... Essas histórias E... Muito obrigado aí Por enriquecerem, né? O... O canal E... A história da música aqui, né? Que... Só um prazerra Acho que em nome de todo mundo Que faz música em Alagoas Agradecer a você Por esse resgate É um trabalho fantástico Eu... Eu sou... Eu acho isso uma coisa Fantástica Resgatar essas coisas A gente não tem... A repercussão nacional Mas... O que você está fazendo Para a gente É um orgulho Parabéns Parabéns mesmo É honra minha, né? Obrigado E meus amigos É isso Muito obrigado aí Pela audiência Sempre Curta, comente Se inscreva no canal Procure por esses sons Espere que eu vou tentar Fussar aqui Para lançar Essas raridades Aqui no canal também Se essa galera Me liberar E até a próxima E até a próxima